Fala vestidores, beleza? Com essa queda aí do Bitcoin é hora de comprar ou não. Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma compra, como vocês bem sabem, eu venho comprando Bitcoin ao longo do tempo e essa queda aqui representa pra mim uma oportunidade de comprar mais moedas com valor mais baixo. Além disso, eu vou explicar o porquê o Bitcoin se valoriza no tempo se comparado às nossas moedas normais aqui, real, dólar, etc. Let's go! Como vocês sabem, eu alcancei 2 mil reais investido aqui em Bitcoin. Nesse vídeo aqui eu mostrei, aliás, é o vídeo onde eu faço o passo a passo de ativar a Ledger e transferir os meus Bitcoins da Binance pra dentro da carteira. Onde eu mesmo vou fazer a custódia das minhas moedas e não mais a Binance. Mas olha só a queda que a gente tem aqui do Bitcoin no último mês, a gente consegue observar uma queda bem interessante aqui na data de hoje, 127.925. Ou seja, caiu 7% aqui no último mês. Porém, se a gente coloca aqui nos últimos 5 anos, a gente consegue observar uma alta gigantesca em 2021. Depois ele caiu aqui pra 175, 178 e depois retornou novamente pras altas máximas aqui valendo 341 mil. E agora nós estamos aqui nesse patamar de 127, 128 mil. E dentro da Led aqui, esse é atualmente o valor que eu tenho de Bitcoin. Eu vou mostrar pra vocês aqui o quanto tá dando em real. Então se a gente colocar esse valor aqui em Bitcoin, vamos colocar aqui agora 0,01833779. BTC tá dando aqui, olha só, R$2.346. Esse é o total que eu tenho aqui de Bitcoin na minha carteira Ledger. Eu tinha umas BNBs, que são as moedas da Binance, eu converti em Bitcoin e transferi aqui pra minha carteira também. Então por isso que subiu aqui pra R$234. Então nesse vídeo aqui eu vou comprar R$200 em Bitcoin, vou fazer o passo a passo, mostrar pra vocês tudo certinho. Eu enviando dinheiro, depois comprando os Bitcoins. Após isso eu explico o porquê o Bitcoin tem uma tendência bem grande de se valorizar ao longo do tempo, frente às moedas normais que a gente tem aqui. Primeiramente a gente vai fazer a transferência de reais aqui pra Binance, o passo a passo é bem simples, basta clicar aqui em depositar. A gente vai escolher aqui depositar BRL, que são os nossos reais aqui. A forma de transferência pode ser via Pix ou TED, eu prefiro Pix porque é mais rápido. E aqui eu vou colocar o valor que eu quero em reais, eu vou transferir aqui R$200 certinho. Clica em OK, continuar. Ele vai me girar aqui a chave Pix. Pronto, basta eu clicar aqui em copiar Pix. Já copiou, agora é só fazer a transferência lá do meu banco normalmente, como a gente faz um Pix. Pronto, acabei de fazer o Pix aqui através da Nubank. Olha só, já até chegou o e-mail aqui da Binance que eu fiz a transferência, o teu depósito de R$200. Perfeito, agora clicando aqui embaixo em carteira e na parte aqui em cima Spot, já está aqui o meu valor, R$68. E aqui embaixo a gente pode observar a BRL, eu tenho exatamente R$200. Agora pra gente converter aqui os nossos reais pra Bitcoin, basta clicar aqui embaixo Trade. E aí aqui em cima a gente clica em converter. Agora a gente seleciona a moeda que a gente quer, no caso aqui de BRL, que são os reais, para Bitcoin. Aqui já está certinho. Basta eu clicar aqui agora em máximo, ele vai colocar todo o valor que eu tenho em BRL. Clico aqui embaixo em pré-visualizar e vai mostrar o quanto daria em Bitcoin. Olha só, ele informa aqui o valor 0,0015561 Bitcoin. Clico aqui novamente em atualizar, porque está sempre atualizando constantemente. Clica agora em converter. Em andamento, conversão realizada concesso, vocês podem ver que é bem rápido aqui. Fiz a conversão de reais pra Bitcoin. Agora se eu clico aqui novamente em carteira e vou aqui em Spot, já mostra o meu Bitcoin aqui, o quanto eu tenho. Está aqui o valor que eu acabei de converter, 0,0015511 Bitcoin. Está aqui na minha carteira da Binance já. Eu posso pegar esse valor e transferir lá pra minha ledger. Mas por enquanto esse valor aqui é apenas pra esse vídeo, eu não vou transferir ainda pra minha ledger. Vou esperar acumular mais um pouquinho e aí eu faço a transferência. Mas eu posso fazer essa transferência sempre a hora que eu quiser. Então fica aí o convite pra você abrir a conta lá na Binance e comprar os seus primeiros Bitcoins através do meu link aqui. Vocês conseguem 100 dólares de desconto em taxas lá. Mas falando sobre o Bitcoin em si, ela é uma moeda que não vai sofrer igual o real que a gente sofre aqui. No caso, o que eu estou falando aqui é que o governo pode imprimir a qualquer momento novas notas de reais aqui, novas cédulas. Assim aumentando a quantidade e assim fazendo com que o valor do real caia. Já o Bitcoin atualmente ainda são mineradas novas moedas, ou seja, ainda está sendo imprimido novos Bitcoins, assim como o real. Porém existe um evento no Bitcoin chamado Halve, onde a produção das moedas é cortada pela metade. E o próximo Halve que a gente vai ter é daqui 237 dias, ou seja, vai ser lá pra abril de 2024. Então a produção do BTC vai cair pela metade. Até chegar um ponto onde não vão ser feitas novas Bitcoins e aí vai ser aquela quantidade que tiver lá, não vão existir mais. Então a tendência é sim que haja uma valorização do Bitcoin diante da quantidade de pessoas que vai querer ter e a quantidade limitada de Bitcoins. Esse ciclo de Halve, ele acontece mais ou menos a cada 4 anos. Não é uma data exata sempre precisa porque a mineração vai variando, então é mais ou menos aí a cada 4 anos. Então existe aí uma expectativa de que em 2024 o valor do Bitcoin suba um pouco graças a esse Halve. A gente até observa algumas notícias nesse sentido, o preço do Bitcoin vai para 148 mil depois do próximo Halve, prevê Pantera Capital. Considerando o histórico do Halve, o Bitcoin subiria antes do evento para 35 mil dólares e então atingiria aqui 148 mil. Obviamente que isso não é uma certeza, é uma expectativa, então eu prefiro continuar fazendo aqui as minhas compras de Bitcoin ao longo do tempo, porque eu invisto lá pra longo prazo. Mas vai com calma aí, porque é uma moeda bem volátil, por isso que eu tenho meus investimentos em fundos imobiliários, ações, renda fixa, eu tenho meu patrimônio diversificado e invisto aqui também no Bitcoin, que é bem volátil, um alto risco, porém tem uma chance de alto rendimento também. Se vocês curtiram esse vídeo aqui de verdade, deixe seu like, sua avaliação é muito importante e é isso aí, vamos continuar estudando, continuar investindo até nossa liberdade de nascer, beleza? Tamo junto demais! Tchau!